O nome dela é Jennifer, eu me encontro com ela no TV Aê, para, 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 eu sou a Jennifer Sabe aonde que ele me encontrou? No baile do DJ Joe Aê, vai sopou Quem já pegou a Jennifer nunca se esquece É profissional na arte do boquete Vou te falar como que é, moleque Cabocadense, 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 cabocadense No baile do DJ Joe, ela love, 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 love O meu reflope, caralho Cabocadense, 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 cabocadense No baile do DJ Joe, ela love, o meu reflope No baile do DJ Joe, que ela se acaba No baile do DJ Joe, que ela se acaba Vai sentando devagar, vai menina e não para Vai sentando devagar, vai menina e não para Ela senta, senta Ela senta, senta e não para Ela senta, senta Ela senta, senta e não para Aê, DJ Joe, tá tendo uísque Ela se revela Ela se revela Esse é o DJ Joe, tá caputária pra elas Tá tendo uísque, ela se revela Esse é o DJ Joe, tá caputária pra ela Esse é o DJ Joe, explode as caixas plate Creme, hoje é seu dia se você se chama O nome dela é Jennifer Eu encontro ela no TV Aê, para, para, para Eu sou a Jennifer Sabe aonde que ele me encontrou? No baile do DJ Joe Aê, vai seu fute Boa Jennifer Nunca se esquece É profissional Na arte do boquete Cabocadense 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 No baile do DJ Joe que ela se acaba No baile do DJ Joe que ela se acaba Vai sentando devagar, vai menina e não para Ela vai sentando devagar, vai menina e não para Ela senta, senta e não para Ela senta, senta e não para Aê, DJ Joe, tá tendo uísque, ela se revela Esse é o DJ Joe, tá caputária pra elas Tá tendo uísque, ela se revela Esse é o DJ Joe, tá caputária pra elas O nome dela é Jennifer, eu me encontro e ela não tinha ver E não é minha namorada, mas poderia ser o nome dela